Data do século XVIII, o Palácio da Quinta dos Alfinetes, localizado em Marvila, na capital. A obra de transformação deste palacete, na atual Unidade de Saúde de Marvila, esteve a cargo da Lisboa Ocidental Sociedade de Reabilitação Urbana. Ao ateliê Espaço Cidade Arquitetos Associados, coube a tarefa de introduzir um programa de saúde neste edificado antigo. É um palacete que, de volta de 1762, foi construído, ou mandado construir pelo Conde de Lafões. Ele estava localizado numa periferia da cidade, na altura, e o objetivo era fazer a produção agrícola, que depois ia transportar à cidade. É um edifício que, nessa altura, muito próximo daquela época do terremoto, é dos poucos edifícios que têm uma traça barroca, não é? No século XIX, este edifício passou de uma função habitacional para uma utilização industrial, onde fabricavam, entre outros produtos, alfinetes. O palácio ficou conhecido, não pelo Palácio do Condado, mas pelo Palácio dos Alfinetes. A grande preocupação foi, no fundo, integrar o programa do edifício no interior da ruína, salvaguardando o restauro da ruína, sempre valorizando-a enquanto edifício preexistente e como fachada principal. O paisagismo é da autoria de Catarina Abreu. Complexa, a intervenção realizada manteve a memória espacial do que aqui existia, salvaguardando os seus elementos mais significativos. E esse contacto com a história dá-se logo à chegada a este espaço. As fachadas centenárias surgem agora ancoradas à nova construção. Em todos os espaços criados, existe uma relação visual entre o que é novo e o que é antigo. Sendo este um serviço de saúde, não faltam aqui gabinetes de trabalho, recepção, sala de espera, salas de saúde oral, de recuperação física, entre muitos outros serviços que servem à população. Este palacete estava abandonado há cerca de 60 anos, na sequência de um incêndio que teve em 64. Foi uma forma de poder ser reabilitado. Foi feito para abranger 22.800 utentes. E foi construído essencialmente para vir substituir o antigo, que era num prédio de habitação, sem quaisquer condições de acessibilidade para os utentes. E este já tem essas novas condições todas de acessibilidade. Esta unidade de saúde deu nova vida a um imóvel degradado e abandonado.